Eu só liguei pra te dizer Amor, você é a melhor coisa que eu fiz Se acende, toca fogo o coração Vai em vez de aos seus beijos, eu me rendo Agora a chuva molha o meu corpo A saudade vai sempre afigar Ontem eu sonhei com você Ontem pinta outro amor, pinta outro amor, pinta outro amor A paixão tá ligada ao sofrer Atende o telefone, amor Eu só liguei pra te dizer Eu te amo Não importa a briga, não importa a cara Se tu gosta, cara, me perdoa Eu só liguei pra te dizer Eu te amo Não importa a briga, não importa a cara É gravite pra você Amor, você é a melhor coisa que eu fiz Se acende, toca fogo o coração Vai em vez de aos seus beijos, eu me rendo Agora a chuva molha o meu corpo A saudade vai sempre afigar Ontem eu sonhei com você Ontem pinta outro amor, pinta outro amor, pinta outro amor E a paixão tá ligada ao sofrer E a paixão tá ligada ao sofrer Atende o telefone, amor Eu só liguei pra te dizer Eu te amo Não importa a briga, não importa a cara Se tu gosta, cara, me perdoa Eu só liguei pra te dizer Eu te amo Não importa o amor Não importa a briga, não importa a cara Se tu gosta, cara, me perdoa E a paixão tá ligada ao sofrer Atende o telefone, amor Eu só liguei pra te dizer Eu te amo Não importa a briga, não importa a cara Se tu gosta, cara, me perdoa Eu só liguei pra te dizer Eu te amo Não importa a briga, não importa a cara Se tu gosta, cara, me perdoa Eu só liguei pra te dizer Eu te amo Não importa a briga, não importa a cara Se tu gosta, cara, me perdoa Eu só liguei pra te dizer Eu te amo Não importa a briga, não importa a cara Se o vosso cara me perdoa Valeu!